Eu abri essa live porque hoje eu fiz uma referência que eu achei que valia a pena ser melhor explicada ali nos stories, que ela é uma referência mitológica pra mostrar o que tá acontecendo no mercado agora. E eu não expliquei nos stories, ó a Debs aqui, tudo bom? Debs Analu, vários alunos aqui online, bacana. E não deu pra explicar nos stories porque eu falei de um outro assunto, não queria misturar lá, que foi a plataforma de Bitcoin que eu uso pra fazer as minhas compras, como que ela funciona, inclusive tá salvo lá, quem quiser pode ir lá verificar. E falei, com um tempo bem curto de antecedência, não foi nada planejado, realmente veio na minha cabeça hoje essa relação, sobre o que tá acontecendo no mercado de termos cinco grandes empresas, são basicamente essas cinco, não que outras empresas de tecnologia não estejam com bons resultados nesse primeiro trimestre, mas que estão puxando os índices de mercado. Eu coloquei uma foto comparativa, que a Avenue, inclusive, mandou por e-mail pra todo mundo que é cliente, né? Então, foi um material que eu peguei assim e produzi, mas já tinha visto essa relação, mostrando que durante essa recuperação, a gente teve primeiro lá fora uma recuperação muito melhor do que a nossa, a nossa a gente nem pode chamar de recuperação em dólar, porque o pessoal vê assim, a bolsa saiu de 60 mil para 80 mil pontos, e o dólar saiu de 4,50 para 5,80. Então, você vai olhar em dólar a nossa bolsa, nós estamos praticamente nas mínimas. Então, não nos recuperamos. Enquanto lá fora, realmente, nós tivemos uma recuperação bem grande do S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas americanas, e tem um ETF, na verdade, há vários ETFs, né? O VOO, né? O SPY, né? O SPY, né? O SPY, que acompanham esse índice, teve uma grande recuperação. Tá com queda no ano ainda, mas está com uma queda de uns 10%, eu não vi como que o mercado fechou hoje. Mas é mais ou menos por aí. E você tem o índice da Nasdaq, que são as empresas de tecnologia, né? A Bolsa de Tecnologia, dos Estados Unidos, onde dentro de um ETF que acompanha esse índice o QQQ, você tem Google, Facebook, Apple, Microsoft e Amazon, essas 5 representam 50% do ETF. É como se você tivesse uma carteira de ações, com 100 posições de empresas diferentes, mas 50% estão concentradas só em 5. E esse ETF está subindo no ano, muito por conta de Microsoft e Amazon, que estão puxando bastante esse índice, né? A Amazon teve aí uma subida de quase 30% no ano, não sei como fechou hoje. Ela caiu depois que anunciou que ia gastar mais, 4 bilhões para adequar a sua operação no próximo trimestre. E aí caiu bastante no dia, mas a gente está com uma subida gigantesca, né? Para a conjuntura atual. E a outra é a Microsoft, que viu o crescimento aí pela procura dos seus produtos, né? A parte de nuvem, por exemplo, de 700%. Facebook está com queda no ano ainda, mas está tendo 800 milhões de acessos a lives diárias. Então há, por dia, na média, 800 milhões de pessoas vendo lives no Facebook, no Instagram. O YouTube também, que faz parte do Google, né? Inclusive, se o YouTube fosse desmembrado, fosse arrancado do Google e transformado em uma empresa à parte, estaria lá, seria a sexta empresa que estaria subindo junto com esse índice, puxando o índice para cima. Na verdade, está caindo, mas está caindo pouco. Isso que eu quero dizer, resultados não foram tão afetados ainda. Então a impressão que fica é, não, os mercados estão se recuperando. Quando não são os mercados, são essas cinco empresas. Então elas meio que estão carregando o mercado nas costas. E por isso a referência ao Titã, Atlas, para quem gosta de mitologia grega, eu até vou pegar o livro aqui. Bom, vou citar, ele está ali na estante, que é o livro de ouro da mitologia. É um livro bem bacana, é um clássico sobre mitologia, do Peter Bull Finch. E lá ele conta várias histórias. E o bacana da mitologia é que elas vão se entrelaçando. E os gregos, eles tentavam dar algum tipo de explicação para as coisas que aconteciam na época deles, né? Algumas bem esdrúxulas, é verdade. Você vai olhar, por exemplo, por que tem a constelação de Câncer, que é um caranguejo? Ah, não, porque Hércules matou um caranguejo e transformaram em uma constelação. Tem umas coisas assim. Mas tem muitas explicações bem elegantes, assim, que você vê. Nossa, para o que eles tinham à mão na época, é bem bacana. E o mito de Atlas, eu acho especialmente interessante. Na verdade, há mais de um mito, né? Porque você tem desfechos diferentes para a história de Atlas. Não é uma coisa tão linear assim. Mas, em suma, Atlas era um titã. E os titãs competiram com os deuses gregos pela hegemonia. E perderam, né? Foi a chamada titanomaquia. E os titãs foram condenados ao Tártaro. Seria aí o inferno, né? Vamos colocar assim. É um mundo subterrâneo. Mas alguns receberam tarefas específicas. Ou castigos também específicos. Prometeu, que era um irmão de Atlas, ele foi acorrentado no topo do Cáucaso. Porque Prometeu deu ao homem a capacidade de tentar, se comparar aos deuses, seria o fogo, né? No mito, uma metáfora para o conhecimento. Foi amarrado no topo do Cáucaso, uma cadeia montanhosa. E todo dia uma águia, ou um abutre, depende de onde você lê, ia lá para comer o fígado de Prometeu. Que, como era um ser imortal, se regenerava todo dia. Então, os grigos já sabiam que o fígado era um órgão que crescia. Para ser devorado novamente. E Atlas, que era irmão de Prometeu, também recebeu um castigo peculiar. Que era sustentar o cosmos em suas costas. Ele era um titã extremamente forte. Foi dado a ele esse castigo. E ficou, durante eras, sustentando o céu sem um minuto de descanso. E aí nós temos dois desfeitos para esse mito. O primeiro envolvendo um herói grego. Ambos filhos de Zeus, né? Perseu e Hércules. O de Perseu. Perseu encontrou com Atlas quando voltava após a batalha com a Medusa. Perseu matou a Medusa, que era aquele monstro mitológico que transformava tudo. Que olhava para ele em pedra. E ficou impressionado com Atlas segurando o globo. O globo, a bóboda celeste, né? Também varia da lenda. E Atlas tratou muito mal. Perseu. E Perseu falou, ah, mas eu sou o filho de Zeus. Sou um grande herói. Acabei de matar a górgona, a Medusa. Ele falou, duvido que você matou a Medusa. Ele falou, me prova, né? Aí Perseu foi lá, tirou a cabeça da Medusa, mostrou para Atlas. E naquele instante, Atlas começou a se transformar em pedra, né? Seu corpo em pedra. As barbas e cabelos em florestas. E o local onde isso aconteceu hoje seria o Monte Atlas, que fica na região do Marrocos. E próximo do esteito de Gibraltar, mas próximo do Oceano Atlântico. Que muitos dizem que tem esse nome Atlântico, devido a Atlas, que em outras lendas teria sido um rei, né? Um dos primeiros habitantes de Atlântida. E por isso o nome é Oceano Atlântico. E o outro mito é o de Hércules. Que ele precisava de maçãs douradas, eram de pomos de ouro, né? Era um dos doze trabalhos dele, que ele recebeu após ter um acesso de loucura, matado sua família inteira, para levar para um rei chamado Euristeu. E essas maçãs ficavam escondidas em um jardim. Durante a sua procura por isso, ele acabou libertando o Prometeu, e Prometeu falou para ele, ó, vá atrás de Atlas, porque ele consegue acessar o jardim. O jardim era guardado. E há várias referências que se cruzam entre Bíblia e mitologia, mas o jardim, essas maçãs de ouro proibidas, eram guardadas por um dragão de cem cabeças, cinquenta descansavam, enquanto as outras cinquenta ficavam... O dragão não era a Atlas. Então, a Atlas conseguiria pegar as maçãs desde que alguém segurasse o céu para ele, que seria a Hércules. E aí, Hércules foi lá extremamente forte, segurou o céu no caminho. Também teve outras coisas que aconteceram, né? Inclusive, que eu já escrevi no Instagram sobre isso, o mito de Anteu está lá também, no meio desse caminho. Segurou o céu, os atlas foi lá, pegou as maçãs, passou para Hércules, mas não queria pegar de volta o céu, queria se livrar daquela carga. E Hércules falou, não, eu fico com essa carga tranquilo. E Atlas falou, ah, tudo bem, então vou levar as maçãs eu mesmo para o rei. Ah, mas faz o seguinte, só está me incomodando um pouco, aí você vê que tem umas coisas que eles botam como se fosse um excesso de ingenuidade, né? Segura um pouco o céu para mim, Atlas, que eu vou botar uma almofada nos ombros para segurar melhor. Atlas voltou a segurar o céu e nunca mais parou de segurar. Seria um outro mito. Mas a questão é que essa referência Atlas, ela é usada até em coisas contemporâneas. A gente tem, por exemplo, o complexo de Atlas, aquelas pessoas que se sentem sobrecarregadas porque carregam um grande peso nas costas, né? Você tem até, no nome das vértebras da coluna, a referência a esse mito. Eu tive hérnia de disco, né? Então eu dei uma pesquisada sobre isso e a minha hérnia era na lombar. Mas tem muita gente que tem hérnia na cervical. E a primeira vértebra da cervical recebe o nome de Atlas. Por quê? Porque ela sustenta um grande peso, que é a nossa cabeça. Inclusive, uma região nobre, né? Do corpo. Ela está sustentando o céu. Então veja a referência a esse Titã. Então agora a gente tem exatamente a mesma coisa no mercado financeiro. você tem cinco grandes empresas sustentando um peso enorme sobre as costas. Não porque elas querem, né? Mas é porque o mercado está vendo o resultado, está vendo esse ETF subir e fala, não, as empresas estão se recuperando. Mas o que é mais estranho, na minha opinião, não é nem a... Lá fora é estranho, né? Porque você vai ver, cara, nessa pior crise que a gente tem desde 29, talvez pior do que 29, a gente só vai saber depois. 29 também, o mercado caiu muito rápido, se recuperou 50% e depois caiu 89%. Então só vamos saber quando realmente o tempo passar. Mas na pior crise, desde 29, o mercado não está caindo lá fora. E aqui caiu. E como eu disse, em dólares estamos nas mínimas. Mas a gente começou a ter uma subida também, dos 60 para os 80 mil pontos. E o que me deixa entregar nessa subida é o seguinte, há uma certa correlação entre os mercados. Quando... É fácil você ver isso. Quando o mercado sobe lá fora, geralmente ele sobe aqui também. Quando o mercado cai lá fora, não é todo dia, né? Essa correlação varia. Mas geralmente a gente cai aqui também. Lógico que cada mercado tem suas peculiaridades, né? No dia que a gente caiu pra caramba, porque o Moro pediu demissão, lá fora era um dia positivo. Então foi uma... Uma particularidade do mercado brasileiro. Mas tem... Enquanto não quer falar aí o que você está falando. Ah, deixa. É que eu não... Não estou... Não estou... Ah, deixa o pessoal falar. Se quiser falar no comentário besteira, fala. Mas no dia que o mercado lá fora cai, aqui costuma cair também. No dia que lá sobe, aqui costuma subir também. Mas aí você tem que ver por que isso está acontecendo, né? Por que essa correlação está realmente ocorrendo? Tem sentido nisso? E se a gente for olhar que o mercado lá fora está subindo, puxado por cinco gigantes de tecnologia, não tem sentido nisso. Não há nenhum sentido. A gente nem tem empresa comparável a grande parte dessas gigantes pra falar que o nosso mercado tem que subir também. Então nós somos um mercado, você pega, sei lá fora, 50% do QQQ, o ETF e acompanha o Nasdaq, são essas cinco empresas, e uns 25% do SPI, né? São essas cinco empresas, e esses 25%, essas cinco, tem tanto peso quanto as 300 menores que compõem o S&P 500, né? Então cinco empresas de 500, que são o universo do ETF, tem tanto peso quanto as 300 menores. E aqui a gente não tem empresa comparável, assim. Qual é a comparável, Tupiniquim, de Facebook? Não tem nenhuma. Não dá pra comparar nenhuma empresa aqui com o Facebook. Ah, não, vamos pegar outras, então. Apple, né? Uma empresa de tecnologia que tá migrando aí, produz hardware, mas tá indo pra parte de serviço. Qual o nosso comparável mais próximo de Apple? Positivo? Olha a comparação que a gente tem que fazer, é forçar muito a barra, né? Inclusive, a gente tinha no Brasil uma lei da informática de 1984 que proibia a importação de computador pra proteger a indústria nacional. E foi isso que surgiu. A indústria nacional que a gente tem hoje é positivo. Qual é a comparável que a gente tem? Qual é a comparável que a gente tem? Amor, se tem alguém falando besteira, entra no meu perfil e tira. Eu quero ver os comentários, pô. Gente, ó, vou falar aqui, ó. Foda-se o latino. Pronto. Quem quer ver o show do latino vai ver o show, caralho. Eu não vou tirar o comentário aqui, eu quero ver o que a pessoa tá falando, se alguém tiver alguma dúvida. Agora, continuando. Sobre essas empresas. Então, comparável de positivo, de Apple, aliás, é o que? Positivo? Comparável do Google. Também não tem. Você vai forçar a barra com uma local web que acabou de fazer o IPO. Não tem local web. O serviço que o Google tem. Ela oferece alguns serviços, mas o Google é uma plataforma gigantesca. Tem aquele segmento other bets dele que dá prejuízo em quase todo resultado, mas daqui a pouco de lá saiu uma nova empresa bilionária. Então, não dá pra saber o que vai acontecer. O Google vai virar um monstro, diferentes cabeças aí, gigantesco. Amazon. A Amazon tem uma comparável aqui. Magazine Luiza. Mais ou menos. A Magazine Luiza até tem uma parte de tecnologia, o Luiza Labs lá. Mas não dá pra comparar. A maior parte da receita de Amazon nem vem de varejo, vem do Amazon Web Services. Então, vocês têm essas poucas empresas puxando muito o mercado lá fora e o nosso sobe. Nos dias que ele sobe, a gente sobe. Sobe menos, né? Nos dias que eles caem, a gente cai e geralmente caem mais. Até porque tem o efeito do dólar também, que tá fazendo com que a gente fique mais pobre a cada dia, subindo 40% no ano. Mas mesmo assim, essa recuperação, essa correlação, ela tem que deixar de existir daqui a algum tempo. Então, quando que eu acho que isso vai acontecer? Quando vier o resultado do segundo trimestre. No primeiro trimestre, a gente já teve uma boa parte das empresas tendo resultados piores do que o esperado. Não muito, porque a gente pegou uma realidade de coronavírus só no final, né? Então, foi pra março aí. Bancos vieram com um lucro bem menor porque fizeram uma provisão maior, já pensando que teremos um aumento de inadimplência, mas os resultados, eles não foram, se tão ruins assim. O bicho começou a pegar mesmo em abril, pô. E agora, em maio, estão saindo os indicadores de abril, mostrando que o país estava parado. E aí, em maio, pelo menos aqui em São Paulo, a quarentena ia durar até o dia 10 de maio. Agora foi estendida a 31 de maio. Em vários estados, estão deixando de maneira muito mais rígida. Não estou entrando no mérito se é o melhor a fazer ou não é. Sinceramente, eu não sei. Eu já falei isso no story outro dia. Olha, eu não sei o que vai acontecer em termos de qual é a melhor medida. O que eu sei é que as medidas que estão sendo tomadas, elas têm um custo que não pode ser ignorado. Então, não dá pra falar a Bolsa vai se recuperar rápido se nesse trimestre, né? Abril, maio e junho. A gente ficou abril inteiro parado. Maio, a gente pode ficar também com a economia parada. Aí, em junho, volta. Mas você teve dois meses parados pra voltar em junho. Então, você perdeu dois terços do trimestre. E aí, como é que as empresas vão ter lucro se algumas nem têm receita? Pra quem não é familiarizado com isso, a receita é o que entra ali no caixa da empresa. Então, eu estou vendendo, dando o meu exemplo, né? Vendi o Viver de Renda. Então, o que eu vejo lá no Hotmart é a minha receita líquida. Sai a taxa do Hotmart e só tá essa parte líquida. E aí, eu tenho os meus custos com equipe. No caso, eu não gasto com publicidade, mas muita gente gasta com publicidade. Então, é mais custo com pessoal mesmo e taxas, né? Que eu pago em plataformas. Então, dessa receita, eu tiro os custos e eu tenho o meu lucro. O que a gente vai vendo esse trimestre, na minha opinião? Por que eu falo que eu acho que as coisas vão piorar ainda? E também, não posso bater o martelo falando que isso vai acontecer. não dá pra saber, mas eu me preparo mais para esse cenário e sempre penso se eu estiver errado. Eu tenho uma preparação menor para um outro cenário. Você vai ter empresas onde essa receita ela caiu pra caramba. Os custos não desaparecem, eles diminuem. Muita gente sendo demitida, sendo mandada embora. renegociação de aluguel acontecendo. Então, muita gente renegociando aluguel porque imagina um shopping que está parado, né? Essas empresas, elas estão no shopping, não estão podendo vender, vão ligar pro shopping e falar, olha, eu tenho que renegociar. Como o shopping não quer todo mundo sair no mesmo tempo, ele vai e cede. Então, o custo, ele diminui um pouco, mas ele não zera. Não tem como o custo desaparecer. Economia, não tem um interruptor onde você desliga e os custos simplesmente somem. Eles permanecem presentes. E aí você tem uma receita muito menor, custos altos, você paga imposto sobre receita aqui no Brasil, né? Muita gente fala, lá nos Estados Unidos o dividendo é tributado em 30% e no Brasil não é tributado. Olha que absurdo. Nos Estados Unidos eles tributam lucro. Aqui a gente tributa receita, a gente tributa muitas vezes antes de saber se o cara vai ter lucro. E você não vai ter lucro. E aí tem gente comprando bolsa agora vendo, ah, empresa tal está com uma relação de preço-lucro de 5. Olha só, está muito barato, né? Realmente seria um número que dá para a gente ver, poxa, preço-lucro, esse número, ele significa que se o lucro da empresa se mantiver constante e for 100% distribuído ao acionista, em 5 anos o dinheiro voltaria para a mão do acionista. Está barato. Só que esse lucro vai cair para caramba. E nessa divisão que eu falei, preço-lucro, se o preço estiver igual e esse lucro ele sumir, desaparecer, virar um preço sobre nada, aí esse múltiplo que estava em 5 vai lá para 40, para 50, para 80. Então vai ficar tremendamente caro. Então muita coisa que a gente está olhando agora sem pensar nesse lucro do próximo trimestre, talvez até do próximo e do seguinte, não dá para saber o que vai acontecer como eu já disse, mas pensando nesse trimestre que vai desaparecer, a gente acha que está barato e vai ficar muito caro. E aí nessa hora o pessoal vai acordar e vai começar a vender bolsa. Por isso que ele pode cair. Foi o que aconteceu em 29. Geralmente é o que acontece em toda crise, é normal você ter uma pernada de queda, uma reação e depois uma outra pernada. O que o pessoal chama de pulo do gato morto, dead cat bounce. Então não é nenhuma, não estou falando aqui algo que está fora do radar de muita gente. Agora, isso está fora do radar de muita gente que está chegando na bolsa agora. A gente teve 400 mil CPFs de pessoas novas chegando na bolsa, quase todas com pouco dinheiro, segundo o CEO da B3, a maioria com coisa de mil reais. Então, pode não ser uma perda que vai impactar tanto as pessoas assim, mas a questão é que não vejo uma oportunidade óbvia de comprar a bolsa agora. E até continuando naquela comparação que eu fiz das gigantes americanas com o que a gente teria de mais próximo, Microsoft. Pensei agora, qual seria o comparável de Microsoft? Trabalho com software. Seria o que? Sinqia? E aí vamos pegar também dentro dessa relação de preço-lucro, de métricas, essas que eu falei para comparar com as americanas. Começando com Microsoft. Na verdade, Microsoft, Facebook não tem comparável, como eu disse, mas Microsoft, Facebook, Google, Apple, todas estão negociando entre 20 e 30 vezes o preço-lucro. Esse múltiplo que eu falei para vocês que fala em quanto tempo o dinheiro do investidor voltaria se o lucro fosse 100% distribuído. Só que essas empresas, elas têm, todas elas, muito caixa. A Apple tem caixa suficiente para comprar o Itaú. E sobra, e sobra. Talvez consiga comprar o Itaú e o Bradesco. Facebook tem uns 50 bilhões em caixa. Tem que ver quanto é que estava agora no resultado. Estou falando do resultado passado, não lembro para quanto que atualizou. Mas elas têm muito caixa. E para o que elas são em termos de crescimento, em termos de como que elas operam, não ser afetados pela crise, não é nenhuma pechincha, mas eu não posso falar está muito caro. Para uma crise, eu acho que está caro. Porque elas deverão ser afetadas também. Você pensar, Bruno, no Facebook cresceu o número de views aqui, você mesmo falou, 800 milhões de views diários nos stories, as pessoas mais ligadas em rede social, então cresce a receita de publicidade deles. É um argumento, mas vamos pensar no seguinte, eles têm negócios no mundo todo, inclusive em países emergentes. Pensando em Brasil, por mais que eles tenham um aumento de lucro aqui no Brasil de 20%, de que adianta um lucro em real aumentando 20% se o real está valendo 40% menos comparado ao dólar. Então o resultado aqui, por mais que ele aumente, ele cai. Então tem que ver como é que vai ser o resultado lá fora também nas praças que são mais fortes, que é Estados Unidos e Canadá. Eles medem, inclusive, separado o crescimento nesses dois países. Mas mesmo assim, a questão é que a gente pode discutir, mas não dá pra falar que eles estão exageradamente caríssimos. Aí você pega os comparáveis. Eu tinha falado de positivo pra comparar com a Apple positivo, embora a Apple seja extremamente lucrativa, a positiva é a mais cara, ela está sendo negociada por uma relação de preço-lucro muito mais alta do que a Apple, é o dobro. Você pega a LocalWeb, está sendo negociada agora, no meio dessa crise, por uma relação de preço-lucro acima de 100, ou seja, demoraria 100 anos pra esse capital voltar. Isso já aconteceu com várias ações. Banco Inter, agora eu não sei em quanto está, mas chegou a ser negociado por um PL altíssimo também. Eu fui acionista de Banco Inter durante um tempão. Só que aquele PL é porque se embutiu um grande crescimento na base de clientes do Banco Inter, que realmente teve um crescimento da base dos clientes, o lucro não cresceu tanto assim, mas ele avançou bastante com esse múltiplo. Só que dá pra falar que LocalWeb vai crescer tanto assim só porque é online, quando tem que competir com Amazon Web Service, quando tem que competir com o Google, quando tem que competir com o Microsoft, você está competindo contra as melhores do mundo, altamente capitalizadas. Se surgiu uma empresa lá que está com uma tecnologia legal, eles vão lá e compram. É o que o Facebook fez com o Instagram, pagou um bilhão no Instagram, falaram que ele pagou muito caro. Olha o que é o Instagram hoje. somando todos os usuários, Facebook, Instagram, WhatsApp das plataformas da empresa do Facebook, eles têm mais de 3 bilhões de pessoas. Se fosse um país, seria o país mais populoso do mundo. Então não dá pra comparar com nada, né? E aqui está mais caro ainda. Então o mercado, pra mim, está muito distorcido. Esse era o ponto. E até quando o Atlas vai continuar segurando o céu nas costas, não dá pra saber. Como eu disse, eu acho que a gente tem, talvez, até os próximos resultados pra isso acontecer, mas duvido que seja nos próximos resultados. Com os dados de abril saindo, depois em junho, com os dados de maio saindo, o mercado já vai corrigindo esse tipo de coisa. Então, o que eu faço na prática com o meu patrimônio? Se eu estou preparado pra um cenário onde eu acho que as coisas vão piorar, eu tento ter investimentos que vão segurar minha carteira nesse período. Se vocês forem no meu canal do YouTube, que eu estou devendo fazer conteúdo lá com regularidade, vocês vão ver que tem um vídeo, que é uma live que eu fiz aqui no Instagram, com o Maurício Belinello, ficou muito boa, sobre o petróleo. E o vídeo anterior é sobre a crise já, falando sobre como que eu estava preparado, entre aspas, porque ainda tinha na minha cabeça o coronavírus, eu não sabia que ia ser desse tamanho, estava preocupado com ele já, mas não tinha noção de que seria com essa magnitude. Sabia que uma crise maior ia chegar, mas não sabia que ia ser agora, que o coronavírus ia adiantar isso dessa maneira. Eu sempre falava que se tiver uma data, eu acho que como o governo americano vai fazer de tudo pra tentar segurar, será depois das eleições, veio antes. Mas eu carregava renda fixa, ouro, bitcoin e posições do exterior. E a gente tem nesse cenário até agora uma renda fixa que ela rende muito pouco, mas, comparando com as outras aplicações em reais, ela pelo menos não perde valor, então acaba que na crise é uma boa aplicação porque ela segura, então tem que ter uma reserva em reais, tem que ter uma reserva em dólar, que é muito menor do que real, está parado em dólar, está ganhando hoje, subindo 40% no ano, ouro, que no primeiro momento da crise caiu bastante e depois já recuperou, então aquela história, vai ter recuperação em V, não vai? Teve recuperação em V do ouro, o ouro caiu pra caramba e subiu. Mesma coisa com o Bitcoin, caiu pra caramba e subiu. Então, essas aplicações conseguiram proteger a minha carteira. E não é que eu não tenha ações, mas eu diminuí o percentual de ações. E muita gente até fala, ah, mas isso aí com a manada, né? Vendeu ações no meio da crise. Não, pô. Você aprende a analisar uma ação justamente pra ver se ela perdeu os seus fundamentos ou não. Se você tem uma ação na sua carteira, eu acho difícil que alguém tendo uma carteira com mais de 10 ações, olhe pra todas agora e fale, não, tá todo mundo igual antes da crise. Ninguém perdeu o fundamento. Se alguém perdeu o fundamento, tem que estar fora da carteira. E dentro do nosso mercado, a gente tem uma figura muito interessante, que é da compensação de prejuízos, né? Então, por exemplo, um exemplo real. No começo da crise ali, começou a ter queda, eu tinha CVC na minha carteira. Eu falei, vou vender CVC. Vendi, tive um prejuízo, 40%. Depois foi um prejuízo maior, se eu tivesse segurado, né? Ela chegou a cair uns 80%. Mas vendi com 40%. E dói você vender alguma coisa com prejuízo. Nunca é legal. Mas esse prejuízo eu posso anotar. Deixo anotado lá um exemplo genérico, 50 mil de prejuízo com CVC. E aí, antes da crise, eu tinha Iperafarma. Adoro a empresa. Agora eu tô sem ela na carteira. mas gosto muito. E saiu aquela notícia, já tinha começado a questão do coronavírus, de que Iperafarma comprou o portfólio da Taqueda. Que é um portfólio que tem alguns medicamentos que são vendidos sem prescrição médica. É um medicamento bom que todo mundo pode comprar na farmácia, né? E aí ela subiu muito naqueles dias. Tudo caindo, elas estavam subindo. Subiu uns 20%. E se eu fosse vender Iperafarma, eu ia pagar um caminhão de imposto. Só que como eu tinha o prejuízo de CVC, vendi Iperafarma, se eu tive um lucro de 50 mil que Iperafarma é um prejuízo de 50 mil com CVC, não paguei imposto nenhum. E lembrando, o CVC depois caiu mais 40%. Então, eu fico impressionado às vezes. Um monte de gente analisando a ação o dia inteiro. Ah não, nada mudou na crise. Não tem que vender nada na minha carteira. Não, tá tranquilo. Eu acho que não. Você tem que ter elementos descorrelacionados na sua carteira pra deixar você, não digo antifrágil, porque pra ter alguma coisa realmente que vai subir muito com a crise é se você tiver comprado em rede daquele ativo. Tipo, você tem Petrobras e tem opções de Petrobras. Ou você tem uma carteira que tá mais ou menos correlacionada com Ibovespa e tem opções de BOVA11. Mas você fica robusto a ponto de quando cai, você cai menos, você perde menos e aí fica mais fácil de voltar depois. Porque se você cai 10%, pra voltar tem que subir só 11%. Se você cai 50%, pra voltar tem que subir 100%. Se você cai 80%, teve fundo que chegou a cair quase isso, foi menos, mas você teria que subir 400%. E aí fica difícil, né? Porque 400% é uma subida muito grande. Bem complicado. Se a gente for pegar de 2015, quando a Bolsa começou a subir ali, um pouco antes do impeachment, quando já tava mais materializado a hipótese do impeachment, até o topo do mercado antes do coronavírus, não deu 400%. Não deu. Pode pegar até de épocas anteriores. Na verdade, depende de como você pega, né? Essa história de que o mercado sempre volta também é bem frágil. Pega o topo de 2008 em dólar e olha como é que a gente tava antes até do coronavírus. A gente tava muito distante do topo, 60% distante do topo. Você quer entrar em depressão? Ver quanto que você ganhava quem já trabalhava na época, né? Em 2008, 2009, 2010. Volta aí pro seu começo da fase produtiva e transforma em dólar e vê o que você ganha hoje e transforma em dólar pra ver se realmente o patrimônio acompanhou. Por isso tem que ter patrimônio lá fora também. E como eu disse, lá fora essas empresas grandes estão puxando o mercado. Então não quer dizer que elas estão baratas, mas eu também não posso falar que ela tá extremamente cara. Não dá. E eu acho que o mercado vai cair mais porque em outras épocas que isso aconteceu, né? Quando você tem o mercado todo sendo puxado por poucas empresas, uma hora o pessoal acorda e fala, caramba, nada dá lucro, são só aquelas cinco. Não só as cinco. Pega o Tinder, teve um resultado bom no primeiro trimestre. Netflix cresceu bastante. Então até negócios mais tradicionais, mas que estão com novas linhas de negócios, como por exemplo o Disney, que é parque, é canal de televisão, os canais até mais representativos que os parques, mas agora tem o Disney Plus, bateu 50 milhões de usuários em seis meses. Então tem muita coisa boa. mas no geral o mercado não está legal não. E era isso, gente. Deixa eu ver algumas perguntas de vocês aqui. Aqui o Pedro falando, IVVB11, tu acha que é algo viável para quem tem dificuldade para operar lá fora como um passo inicial? IVVB11 é um ETF que vai acompanhar o que eu falei, o S&P 500, que em grande parte essa recuperação foi puxada pela gigante tecnologia, que são uns 25% do índice. A desvantagem de IVVB11, que não é tanta assim, para quem quer deixar dinheiro no país até que seria uma boa, é que se você comparar IVVB11 com o SPY ou com o VOO, a taxa que você paga nos ETFs lá fora é mínima. Aqui eu acho que é 0,38, se eu não me engano, lá fora você paga 0,0 alguma coisa, uma taxa ridícula que você vai pagar para ter cotas de um ETF. E aqui, algumas outras desvantagens. Aqui no Brasil, você continua correndo risco político, que no caso seria um risco político extremo mesmo, porque como está atrelado ao dólar, o mercado americano sobe de acordo com aquele mercado, mas ainda é recurso que está no país, isso que eu quero dizer. E acho que o primeiro motivo para querer investir fora, gente, tem a história da diversificação, ótima, concordo completamente. O brasileiro, ele sofre de home bias, ou seja, o viés local muito forte, você pega em outros países, todo mundo investe um pouco fora, aqui, 1%, na verdade, a Avene agora me passou um dado lá, acho que dá uns 3, 4% de quem investe, que é 1% do Brasil que investe, uns 3, 4% desse 1% investem lá fora, então é mínimo. não tem gente investindo lá fora e o acesso aos ativos lá é melhor, mas a questão é que você não está imune ao risco político, vai que alguma coisa muito grave acontece no país. Nós vivemos em um país com histórico de confisco, o pessoal esquece disso, não foi há tanto tempo assim não, década de 90. Ah, Bruno, agora não pode mais acontecer porque teria que passar pelo Congresso. É verdade, lá naquela época o Collor e uma canetada faziam isso, agora não tem como o presidente fazer isso, tem que passar pelo Congresso, a mídia iria noticiar, ia ter pandemônio, correria bancária, ia ser pior, o efeito só da notícia seria pior do que o possível efeito benéfico que nunca houve na era Collor lá do confisco. Mas temos esse risco político. Eu gosto de ter dinheiro fora do país, e se você tem dúvidas do porquê, pergunte a um venezuelano se não era interessante ter recurso fora do país para poder recomeçar em outro local. Ou um argentino que não consegue nem comprar dólar agora, nem bitcoin estão conseguindo comprar direito de tanta restrição que o governo argentino está colocando para quem tenta fazer um pé de meia que não esteja atrelado à porcaria do peso. Outro ponto, ETF é que paga imposto. Você vender um ETF, você vendeu 100 reais de ETF, porque você é um pequeno investidor, se teve lucro, 15% disso é imposto. E lá fora, se você vender até 35 mil reais no mês, o seu imposto é zero. Então aqui no Brasil, mesma coisa, você tem 35 mil reais em IVVB11 e 35 mil em SPY, o ETF de S&P lá fora. Você vende os dois aqui, você paga 15%, lá você não paga nada, porque foi até 35 mil reais. Então tem esse outro ponto positivo. E acho que o ponto mais positivo de todos é que lá fora você vai ter uma gama de ativo para diversificar, porque não tem comparação. Vamos supor que você queira, vamos olhar onde é que o coronavírus está menos ruim, onde o mercado reabriu. Olha, a Coreia do Sul conseguiu dar um jeito sem fazer lockdown, tem até boate aberta na Coreia do Sul, inclusive voltaram a ter casos. Então talvez não seja uma boa ter boate aberta agora, mas dê liberdade às pessoas, vê o que elas fazem. E tem ETF para investir na Coreia do Sul lá. Você pensa até no seu dia a dia. Muita gente aqui já investe na Bolsa, mas vamos falar, é 35 mil reais lá fora, o limite. Então convertendo para dólar seriam 6 mil dólares hoje mais ou menos. mas pensa no que é o seu dia a dia, da importância de investir lá fora. Quando você acorda, eu imagino que logo depois que você acordou você pega o seu celular. Qual é a marca dele? Apple. É americana. Ah não, é Samsung. Então é coreana. Você tem acesso à Coreia pelos Estados Unidos também. E aí você pega o seu celular, você abre algum aplicativo. Você olha, por exemplo, o Instagram, que é do Facebook. Você pode olhar o próprio Facebook, você pode olhar o YouTube. que é do Google. Você pode buscar no Google alguma coisa, né? Teve recorde de busca por coronavírus, por exemplo, no Google. Depois disso, você vai tomar café da manhã. Você toma às vezes um... Tem gente que já toma refrigerante no começo do dia, Coca-Cola. Ou toma um suco Del Valle, é da Coca-Cola. O dia todo ele está atrelado a empresas americanas. Até a nossa comida. Você está comendo um pão. Pão é trigo. Trigo é commodity. Commodity o preço está em dólar. Como é que esse trigo foi parar na padaria para ele fazer pão? Levado por um caminhão. A diesel. Diesel vem do petróleo. Petróleo está em dólar. Então, a gente come em dólar. A gente vive em dólar. Só que a gente ganha em real. Complicado. Você quer ver uma série? Você vê Globo? Você vai no Globoplay ver a sua série? Você deve ver o Netflix. Talvez você veja alguma coisa no YouTube. Você vê Amazon Prime. Apple TV. Quando chegar aqui no Brasil acho que muita gente vai querer ver o Disney Plus. Então, tem que ter exposição direta lá fora. Mas o IVVB11 ele é melhor do que nada. E é aquilo. Você olha o IVVB11 ele está subindo no ano. Mas a bolsa está caindo ainda. Está caindo pouco. Mas está caindo. Por que ele está subindo? Porque o dólar está subindo. É muito mais a correção do dólar contra o real do que o desempenho. Como ele tem um monte de empresa que não está indo tão bem. Só 25% são as gigantes. O desempenho dele não está tão bom assim. Entendeu? Aqui já estão completando. Escova de dentes, colgate. É tudo lá fora, gente. Tudo lá fora. Quer um exemplo engraçado até? Quem olha lá fora quem, por exemplo, se eu entro na minha conta da Avenue e vejo lá os ativos eu tenho XP. XP está caindo uns 30% no ano. Eu olho para ela e ela está caindo. só que ela está caindo 30% e mesmo assim eu estou no lucro ainda. Porque quando eu comprei XP eu comprei por um dólar de 4 reais. E agora o dólar está 5,80. Então mesmo com a ação da XP caindo 30%, se eu for fazer a conta transformando para reais eu estou ganhando uns 10. Só porque ela está em dólar. Eu acho que vai cair mais porque como ela tem resultado em reais e o real está valendo menos na hora que for converter para dólar talvez tenha um resultado até maior. Todo mundo está investindo. Acho até que as pessoas estão ficando tanto tempo em casa que estão vendo mais a bolsa estão fazendo mais operação. Isso é bom para a corretora que ganha com taxa. A XP tem várias bandeiras vamos colocar assim. Tem a XP, tem a Rico, tem a Clear. A única isenta de taxa é a Clear. Mas é só mostrando como esse jogo cambial tem que ser colocado na conta. A gente tem que pensar nisso. Se a gente for parar para pensar nas patrimonias em dólar as coisas mudam de figura muito rápido. que é o Gui Nunes mas na sua opinião o dólar vai continuar subindo batendo até o sete esse ano? Não dá para prever até onde a moeda vai. O dólar tem duas funções no mundo. Ele é primeiro uma moeda de troca utilizada de maneira mundial é a moeda do comércio mundial e a segunda ele foi um instrumento criado para fazer as pessoas passarem vergonhas na hora de fazer previsões sobre o preço do dólar. Bom, o economista que faz uma previsão ele sabe que ela vai estar errada. É muito difícil você prever trajetória de moeda. Mas vamos pegar um paralelo imperfeito porque essa crise ela é mais séria do que a que eu vou citar aqui que foi em 2008. Em 2008 o dólar subiu 67% em menos de cinco meses. se a gente se a gente fosse pegar 67% agora deixa eu ligar aqui para fazer a conta parece que foi há muito tempo mas em janeiro o dólar estava a quatro reais. Então 67% disso vai dar uns seis e pouco. Aí você vê Bruno mas não é só comparar assim realmente não é vamos pensar na situação do Brasil naquela época em 2008. a gente tinha menos instabilidade política porque o Lula tinha comprado todo o legislativo e aí todo mundo comprado ganhando mesada não reclama. Então é mais fácil de governar assim. Você tinha um super ciclo das commodities então os commodities batendo barril de petróleo acima de 100 dólares vai olhar quanto é que está o preço do petróleo hoje. Deixa eu fazer a conta aqui para falar certinho. É daria seis e sessenta e oito mas é só um número não quer dizer que vai subir isso mas mostrando que pode subir mais em 2008 subiu mais e aí continuando então o panorama político era diferente você tinha o legislativo ganhando mesada não estou falando que era melhor gente só estou pegando assim para ver não tinha instabilidade política isso mexe com o mercado mexe normal tinha o preço disso mas é outra história você tinha um super ciclo das commodities as commodities agora estão lá embaixo e o Brasil é um país exportador de commodities você pega o Ibovespa 50% é banco e Petrobras e vale petróleo e minério de ferro outras grandes empresas também que mexe com celulose Suzano tudo todo o agronegócio se a gente for pensar em PIB não só em bolsa fora isso a gente tinha uma dívida interna bem menor do que a atual crescendo a juros mais altos é verdade mas ela era muito menor do que a dívida de hoje e nós tínhamos constantes superávites ou seja pegando a diferença entre o governo arrecadável que ele gastava menos juros da dívida era positivo agora a gente pega essa mesma diferença e a negativa desde 2014 se eu não me engano então a gente está num panorama pior em termos objetivos numéricos para essa crise comparando com a crise anterior e essa crise é mais severa do que a crise anterior então não dá para prever teto do dólar eu simplesmente tiro da conta o que eu penso se eu quero ter por exemplo 20% do patrimônio em dólar eu vou mandar todo mês dentro do dinheiro que eu vou investir no mínimo 20% lá para fora como eu quero ter 20% lá fora e não tenho 20% ainda se eu não tiver chegado lá então tem que mandar até mais de 20% embora também a gente está com uma ajuda do mercado você manda 20% quando você vai olhar no mês seguinte você tem 25% porque o dólar está subindo o real está diminuindo tem esse ponto também mas tem que mandar lá para fora não dá para prever até onde o dólar vai e tem um outro ponto que a gente esquece você manda dólar para investir lá fora para investir em alguma coisa geralmente se você pensar pelo menos como eu eu gosto de procurar lá fora aquilo que falta aqui então ao invés de ficar comprando sim que é positivo e local web aqui eu quero comprar Microsoft Google Facebook Amazon Amazon até que está mais barato na relação de múltiplos do que Magazine Luiza eu quero esse tipo de empresa lá tecnologia e vamos supor que eu espere as coisas acalmarem vamos esperar acalmar porque o dólar cai e aí realmente o dólar cai ele sai de 5,80 ele cai para 5 reais está bem mais barato bem mais barato e eu mando dinheiro só que nessa hora que o dólar caiu caiu porque a situação melhorou com o mundo melhor as empresas todas valem mais então eu paguei mais barato no dólar mas estou pagando mais caro nas ações e aí já não compensa muito então agora na verdade fica elas por elas agora eu estou pagando mais caro no dólar mas se eu entrar e esperar a bolsa que é um pouquinho ou se eu não tenho exposição nenhuma e quero ter uma pequena exposição e começar a montar agora eu estou pagando na média mais barato nas ações então é meio que um anula o outro está entendendo? por isso que eu falo não quero saber em quanto está o dólar eu vou mandar uma parte lá para fora e aí eu vou fazer o câmbio uma hora mais caro uma hora eu faço mais barato compro as empresas por um preço compro por outro ouro eu prefiro pegar lá fora também os metais preciosos e na média meu patrimônio vai estar crescendo em dólar e isso que eu paguei no câmbio agora tende a ter um peso menor ao longo do tempo até porque eu sempre achei o dólar caro quando eu mandei dinheiro não que eu olhasse assim e falasse esse preço está injusto não é o que eu quero dizer mas é uma tendência natural nossa a gente fala caramba 3,80 no dólar vai baixar mais isso e a gente fica pensando vou esperar baixar um pouquinho mais e não baixa então 3,80 agora parece que era um valor irrisório e eu mandei achando que estava caro 3,80 mandei achando que estava caro a 4 reais mandei achando que estava caro a 4,50 a 5 a 5,70 daqui a pouco vai estar 6 e eu vou estar achando caro mas é o caro que está ficando mais caro porque não dá para saber até onde ele pode ir depende muito do que vai ser feito aqui no Brasil vamos comparar a moeda vamos comparar com base nos países porque não tem lastro então vamos ver economia americana a brasileira cresce mais que a americana para a gente poder falar não a gente vai ter uma valorização do real aqui não fora isso inflação a gente tem uma inflação maior do que a deles então como é que a nossa moeda vai se valorizar contra a deles também não dá então tem que ter exposição tem até uma história que eu lembrei agora engraçada sobre isso assim que acabou a eleição em 2018 no grupo dos alunos no grupo global o pessoal começou a falar Bruno o Bolsonaro ganhou o dólar vai cair era a previsão dos economistas não sei o que vou vender o fundo cambial quem tinha fundo cambial era uma maneira de ter uma exposição a dólar sem tirar daqui do país e aí o que você acha eu não vou vender eu prefiro ter essa exposição a fundo cambial que na época era minha exposição a dólar de maneira permanente uma fatia talvez eu diminua um pouco talvez eu aumente mas não pretendo vender e quem vendeu pensando que ia cair se deu mal porque o dólar não parou de subir e na época da eleição tinha muito aquela aquele jogo de narrativas de quem era PT quem ia votar no Bolsonaro principalmente no segundo turno e eu lembro que me enviaram um story era um cara que ele ele não sei se era PT roxo ou contra o Bolsonaro mas o que ele falava era o seguinte o dólar vai bater seis reais na mão do Bolsonaro era algo assim e eu olhando aquilo e não tinha ele não falava o porquê que ia acontecer ele só falava eu tenho certeza que vai acontecer o dólar vai explodir vai subir não sei o que e a seguidora que me mandou isso falou Bruno você acha que isso vai acontecer eu falei olha não vejo nenhum motivo para isso acontecer não vejo e está acontecendo agora ninguém poderia prever ou talvez poucas pessoas mas duvido que dessa maneira que foi lá em 2018 mas eu duvido que esse cara tinha exposição a dólar se ele estivesse ele tinha se dado bem ele estava comprando o dólar a 3,80 e agora chegou a bater seis no câmbio mesmo não o que aparece o oficial então ele teria ganho um bom dinheiro só que ele não botou dinheiro nisso ele não botou dinheiro no que ele acreditava ele só falou já eu acreditava no contrário eu falava olha não tem sentido o que esse cara está falando mas eu mantive a exposição na verdade eu aumentei a minha exposição a dólar porque eu comecei a investir diretamente lá fora embora eu não acreditasse que isso ia acontecer isso aconteceu a realidade foi lá pegou minha cara esfregou no asfalto e mostrou olha só o dólar está batendo seis reais então eu estava errado quanto a a pensar que isso não poderia acontecer não quanto a ter uma exposição porque eu achava que olha a tendência do dólar de longo prazo é valorização contra o real e mesmo não acreditando no que o cara falava ele estava certo ele não ganhou dinheiro eu não acreditei mas eu ganhei porque eu tinha exposição aqui deixa eu ver aqui só falando aqui de alguns fundos mas não tem porque falar disso existe uma briga política interna isso atrapalha né o Maxwell perguntando de operação short com brasileiras é olha eu tenho um short mas eu monto e desmonto ele está lá fora não está aqui aqui você consegue o que é uma operação short é uma operação para você ganhar com a queda da bolsa e você teria que alugar uma ação ou alugar cotas de um ETF você quer montar por exemplo um short no BOVA11 você aluga ou seja alguém que tem essas cotas essas ações disponibiliza para aluguel você aluga daquela pessoa vende espera cair para recomprar e devolver como o mercado caiu bastante dependendo do que você for alugar as taxas são muito altas e a taxa do aluguel ela é combinada na hora do processo de aluguel tem ativo que caiu muito você vai ver uma taxa de aluguel para IRB está altíssima uns 20 30% às vezes é muito alto é ao ano então se você fizer uma operação pequena sua taxa vai ser baixa raramente alguém fica com o papel alugado uma operação vendida de um ano mas pode ter um custo alto não é uma regra tem ativo que é mais barato para alugar lá fora tem um ETF que inclusive tem que ter uma posição pequena porque ele é alavancado que é o BZQ eu usei algumas vezes se o Ibovespa cai 2 na verdade não é o Ibovespa vamos pegar o que seria o Ibovespa em dólares o EWZ é um ETF que investe em empresas brasileiras se olha as principais posições são as 50 Itaú Petrobras Vale Bradesco é bem parecido com o Ibov se o EWZ cai 5 esse ETF dá uns 10 que ele é alavancado duas vezes então ele dá a movimentação contrária qual que é o risco dessas operações short é que na hora que o mercado se ele caiu demais agora não porque ele já está com uma oscilação menor está com menos volatilidade mas você pega uma hora que o mercado cai muito mesmo quando ele sobe às vezes é 10% em um dia é 20% em questão de 3 dias 30 então é uma grande chance de tomar um belo de um sacode se você tiver comprado na hora errada então é uma coisa muito mais nesse ETF que é alavancado de sabe pega um pouco fez um lucro vende do que é algo para estar durante muito tempo e tem gente que faz short aqui na bolsa até para proteger a carteira vamos supor que você tenha uma posição de 50% em bolsa e você está ficando preocupado com o cenário mas você não quer vender nada você quer manter a sua posição você pode ir lá alugar ações ou cotas de um BOVA11 vender nessa operação alugada e aí você fica com uma exposição líquida menor porque vamos supor você tem uma carteira de 100 mil você pega lá e vende um equivalente a uns 90 mil em bolsa você está na posição líquida só 10 mil comprado entendeu então seria uma maneira de fazer isso e muita gente fala mal de short eu acho que esse pessoal não entendeu como é que o mercado funciona quem está disponibilizando para aluguel disponibiliza de maneira voluntária quem está alugando aluga de maneira voluntária e vende para uma pessoa que está comprando de maneira voluntária então uma série de operações voluntárias feitas por pessoas livres decidindo o que querem fazer com o seu dinheiro ah mas o short faz o mercado cair muito e você quer comprar ações por preços mais altos ou mais baixos então se o mercado cai muito que bom ah não mas eu fico com medo tem gente que fica com medo e vende as ações vendeu porque quis e depois que ele cai muito a patamares que são pouco razoáveis as pessoas começam a comprar e aí que tem a parte perigosa para quem está comprado aliás para quem está vendido com a operação de short montada o mercado começa a subir rápido aí esse cara tem que deixar garantias na corretora mostrando tem o dinheiro para recomprar as ações se for preciso e aí começa a subir a corretora vai e fala sua garantia já não cobre mais tem que comprar agora senão vamos te zerar e aí todo mundo começa a comprar rapidamente para desmontar o short o mercado sobe muito rápido é o que chamam de short squeeze então o cara é mandado embora dessa operação porque ou ele encerra ou a corretora vai encerrar ele se já não tiver mais garantia então não vejo nada de errado com esse tipo de operação quando os outros fazem não acho igual já falaram estelionato imoralidade não isso é parte do mercado adoro o fato de que os preços podem cair mais do que é razoável e gosto muito do fato de que eles podem subir muito rápido porque tinha muita gente comprada só saber tirar proveito desse tipo de situação e ninguém está fazendo nada obrigando ninguém a fazer quem está alugando aluga porque quer quem está pegando aluguel pega porque quer quem está montando short faz porque quer vende para alguém vender porque quer então qual o problema aqui a Andressa falando já investimos aqui no QQQ o QQQ é aquele ativo que eu falei que ele acompanha o Nasdaq 50% nas grandes empresas vou responder essa mais uma e vou encerrar já vai dar uma hora aqui vale a pena investir nas mesmas ações individualmente o que deve acontecer agora nessa crise é que você vai ter várias empresas caindo e algumas poucas despontando então pensando de maneira individual eu acho que vale a pena você ter algumas posições mas tem que ver também qual corretora que você está usando porque se você tem pouco dinheiro e o custo de corretagem é alto vamos colocar que ele é mais de 1% daquele valor da ordem que você está dando para comprar você paga uma corretagem muito alta proporcionalmente então nesse caso ao invés de ter 10 ações diferentes um ETF ele pode dar uma diversificação maior gastando apenas uma corretagem sendo que como eu disse lá fora tanto faz vender a ação ou ETF ou RATE que é o primo do fundo imobiliário todos entram na mesma regra de isenção 35 mil reais mensais tudo junto dentro dessa regra não é que nem aqui no Brasil que você tem um imposto para FII um para ETF e uma isenção que é só para a ação não tem isso então é mais essa questão do custo você paga a corretagem lá fora? não tem corretagem grátis ou opera numa corretora que não tem corretagem então você faz o que você quiser paga aí você tem que pesar isso para ver se vale mais a pena ter o ETF do que os ativos em si mas como todo ETF ele tem um nível maior de diversificação se você não tiver condições de montar uma carteira eu acho que o ETF ele é nesse ponto acaba sendo um pouco melhor vai ficar salvo assim tá gente aqui é a Ana Carol perguntando de exchange de Bitcoin veja os stories acabei de falar lá qual que é a plataforma que eu uso e vou responder a última para encerrar tá gente Bruno tu não fala muito de IFIX ou FII tu investe eu tenho posição em FII sim só que é uma posição pequena o IFIX para quem não está familiarizado com o termo é o índice de fundos imobiliários que seria um vamos colocar assim um Ibovespa um índice de mercado com os fundos imobiliários com vários fundos diferentes percentuais com os mais líquidos sendo mais peso e a minha posição em fundo imobiliário é pequena porque o fundo imobiliário é um bom veículo de geração de renda uma vez que ele vai distribuir 95% do resultado dele no semestre e vários distribuem vai dando sempre mensal pagar alguma coisinha não é uma obrigação tem FII que não paga assim porque pode estar todo desocupado não está pagando mas geralmente é o que acontece dá todo mês mas dentro da renda variável eu prefiro ter exposição a ações e lógico que não são o mesmo tipo de ativo FII não pode por exemplo se alavancar tem menos volatilidade mas não confundam isso com menos risco não quer dizer que numa crise ele vai cair menos não é isso não dá para falar que FII é adequada à reserva de emergência também não é isso então é um ativo de renda variável menos volatil mais adequado para geração de renda e dentro da renda variável que é a parcela da minha carteira onde eu quero correr risco e dentro de uma parcela dela bastante risco até tem o FII mas tem o menos do que ações e a gente tem que sempre pensar no custo de oportunidade das nossas escolhas porque ninguém tem dinheiro infinito então se você escolhe comprar o ativo A você não está comprando mais o ativo B e as ações se você for olhar você vai achar casos de FII que tiveram uma ótima valorização mas dentro das ações isso é mais comum então dentro dos ativos de renda variável eu prefiro ter mais ações do que FII esse é o ponto mas a gente vai ver uma série de oportunidades no mercado se a gente for uma segunda pernada de baixa principalmente e aí pretendo comprar FII? pretendo mas menos porque eu gosto mais de ações e um outro ponto também e aí já pensando não só em mercado financeiro mas em alocação do patrimônio em si é que esse ano eu comecei a comprar imóveis junto com a minha irmã a minha irmã é advogada se especializou na parte de leilão de imóveis e a gente já comprou alguns ainda se não me engano foram seis imóveis e querendo ou não FII tirando aqueles que são de papel tipo é dívida imobiliária ou seja ainda é um negócio de base imobiliária mas é muito mais parecido com uma renda fixa FII de tijolo é imóvel então teria se eu tivesse muito FII uma maior disposição ao mercado imobiliário do que aquela que eu pretendo já que eu tenho os imóveis que eu estou pegando em leilão mas vale a pena comprar imóvel direto ao invés de comprar FII? o FII não tem uma série de vantagens você vai alugar um imóvel você paga imposto de renda no FII o que você recebe mensalmente o aluguel ele é isento de imposto é mais fácil você vai no home broker e vende é bem tranquilo mas a questão é preço preço importa e nos imóveis em leilão eu pego imóvel com 40 50% do preço de mercado então basicamente depende de como está o imóvel vou lá pego o imóvel e no mês seguinte eu estou pronto para vender até com desconto sobre os outros imóveis que vendem no mesmo prédio mas mesmo assim por um preço muito mais alto que aquele que eu paguei no leilão e o lucro imobiliário para essa venda de 15% se for pessoa física se eu montar uma empresa com regime de lucro presumido para isso eu pago ainda menos então é esse o ponto que me levou a preferir os imóveis dessa maneira então não é que eu não goste de FII só que eu prefiro ter menos é esse o ponto gente eu acho que a live não ia encerrar porque não apareceu o contador mas eu vou parar por aqui porque eu tenho que responder os meus alunos também lá no grupo da turma então a parte mais legal da live foi a do começo para vocês entenderem porque eu acho que está meio estranho o mercado cinco empresas levando tudo nas costas até quando isso vai durar e numa próxima live eu pretendo fazer mais aí eu falo mais de outros assuntos tem gente perguntando aqui sobre prata e ouro gosto bem mais de ouro do que prata mas tenho um pouquinho de posição em prata também acho que ainda dá tempo de montar uma posição se a gente for pegar na década de 70 quando teve a explosão do ouro para cima ainda nem para comparar e devido a grande aumento de oferta monetária isso pode acontecer mas eu falo mais com mais detalhes disso em próximas lives inclusive ver algumas perguntas também sobre viver de renda e em próximas lives eu falo mais da turma 11 do curso vai ficar salva gente então obrigado aqui pela presença espero que tenham gostado desse bate-papo breve e a gente vai se falando nos stories grande abraço para todos e boa noite